E aí galera do meu canal, tudo beleza? Espero muito que sim galera, hoje eu vim jogar Snow Reiss com vocês E eu espero muito que vocês gostem família, explicando mais ou menos aqui a jogabilidade do jogo Você tem que andar aqui ó, pela neve e fazer uma bola gigante pra tá passando por esses obstáculos Na verdade a neve ó, ela vai ser como se fosse a ponte, tá? Aqui, tá vendo? Mano, e o mais incrível desse jogo é que você pode tá passando por cima dos outros jogadores, tá? Se sua bola de neve tiver maior e eu tô simplesmente rachando de rir Porque os coitados, tadinho, eu descobri um truque aqui que eu vou tá passando pra vocês no final E eu sempre consigo tá vencendo eles família Bom, nesse aqui eu não sei se eu vou vencer porque eu esperei o gravador iniciar E acabou o carinha passando a minha frente, mas tudo bem Vamos lá, vamos ver se a gente vai conseguir Ah família, e não se esqueça tá? Deixa o seu like aí Se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Pra não tá perdendo nenhum vídeo Olha só, faltou pouco pra terminar véi Gente, eu deixei o carinha me passar mano Ai não, eu despelei o outro, não vai não passar não fio Mano, eu racho o bico véi Ó, eu tô com uma bolona, se eu quiser eu não deixo eles passarem de jeito nenhum Galera, um truque super maroto aí é você ficar girando com a bola ó Você fica girando, girando e a bola vai crescendo bem rápido mano Eu aqui não tô girando, mas se eu girasse ela ficava um bolão enorme Olha só família, consegui me passar Simbora família, ah não véi, o Hector Hector passou da gente família Mas vamos continuar aqui tá? Nessa segunda jogada eu vou ganhar Não tem quem me segure, simbora família, simbora Olha só, tô fazendo a bola bem rápido Eu não vou deixar nenhum deles passar véi Vai, 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 vai Bianca Ó família, esse truque aqui que eu falei pra vocês ó Girando, girando A bola vai ficando bem enorme família E outro truque também que eu vim aprender depois mano Ó, a bola dele tá maior, ele me mata quantas vezes ele quiser Gente, sempre deixa a bola bem grande Porque aí véi, tanto como vai ser mais fácil pra você passar E você ainda vai continuar com a bola, olha só Eu deixei ela bem enorme Deu pra me passar, olha quantas vezes Mano, eu tô na frente já de muita gente Além de eu derrubar eles né, com a bola Eu ainda consigo tá passando tudo E ficar com a bola Ah, aqui eu vacilei, mas tudo bem Vocês aprenderam aí a dica né família Vamos deixar lá com a bola mais enorme Ó, eu já falei pra vocês tá? Ninguém vai passar hoje Eu vou vencer mano Essa aqui eu vou vencer, pelo amor de Deus Ah família, lembrando já que o jogo tá disponível para Android e iOS tá? Olha isso véi, é muito rápido pra crescer Roda, 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 roda Eu não tô vendo nem os carinhas Olha o tamanho dessa bola véi Meu Deus do céu Mano, só que a larva ela come muito né Você vai fazer um negócio de neve em cima da larva Já tá dizendo, ó Mas eu acho que agora vai dar hein, vai dar Isso família, tamo indo em busca aí da nossa primeira vitória Vai, 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 vai Bianca Ai, vacilei, volta Agora vai, agora vai Vai, 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 vai Isso, roda Chegamos, chegamos Isso garota Olha, se eu tivesse com a bola maior Dava pra chegar mais lá na frente Mas tudo bem família, simbora Bora pra mais uma Eita Gente, ai, me derrubaram véi Ai que raiva Ó, derrubei também lá o Clayton Gente, eu vou logo aqui agilizar a ponte Porque tem um cara que tá na frente né O verde tá na frente Ó, vocês não vão não, vem O verde já pegou aí minha frente Vocês não vem Que no negócio não vai dar pra vocês não Tadinho Falei pra vocês Quanto menor a bola Mais fácil vai ficar de você morrer Ó, vou pegar ele, vou pegar ele, vou pegar ele Ó, se ele não terminar a ponte Eu vou pegar ele Ai, ele terminou véi Corre, corre, corre Bianca Ai, não deu véi Eita, família Será que eu vou conseguir ganhar essa? Eita, o Joseph também A Joseph devolvi aí Toma Vai deitar de novo Meu Deus Coitado Não se alevanta de jeito nenhum Você não vai passar não Volte Oxi Vá, vá Toma essa bola, fio Vai Bianca, vai Consegui, consegui de novo Falei pra vocês O truque é certo, família Ai, meu Deus do céu Cadê? Cadê o de verde, véi? Será que ele já passou tudo? Vai, 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 vai Ai, mano Tá aí ele Olha o tamanho da bola Cuidado, Bianca Cuidado Não deixa ele ir Ai, não, mano Nossa Isso daqui é grande, hein Vai, 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 vai Isso Volta aqui Volta aqui Volta aqui Isso sem vergonha Toma Toma Não, 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 não Peguei você Agora eu sinto muito, fio Vai ficar aí Eu vou ficar com essa bola Vou passar direto Mano Não acredito que eu vou vencer dele Coitado Parece uma lagartixa morta Tentando correr, mano Eita Família Passou Falta um pinguinho, véi Um pinguinho Nossa, mano Ai Meu Deus do céu E agora? Eles não vão me deixar sair daqui Vai, Bianca Vai, 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 vai Cara, eu não acredito, véi Consegui Mano, não, não, não Ele passou na nossa frente Ai, ai, ai Reta final Reta final, família Não, não, não Ai, meu Deus Cara, eu falei que esse jogo Era muito emocionante Mano, ele passou na minha frente, véi Cara, que vacilo